Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo, se liga só no que que eu já começo aqui Então rapaziada, inscreve no canal se não for inscrito e já deixa aquele like mano Mano, olha a cor desse carro Vocês não tem noção isso aqui de perto tá? Você tá maluco? Olha aqui filho, com a luzinha Um subaco tá? Se liga só E isso Aqui é lá de Brasília né filho Com o estilo do sol, tudo o bagulho Você tá doido Olha que louco mano Ó Mano, aqui é da hora demais mano Piscininha, pá Acompanha lá no insta mano, arroba low world E chega aqui no canal filho Escreve se não for inscrito, você que tá chegando agora Olha esse depatão Você tá maluco O Vexer aqui, você chora tá? O Soreira e também do Celtinha Vexer aqui Nossa, você tá doido Olha o Celtinha Lindo demais tá? Você tá doido Do modelo antiguinho filho Da hora demais também Olha o Polozinho E tá virando ali Linda também Lá em cima E esse 24 ali Paraty Vou tentar encostar lá em cima depois pra vocês verem lá o carro Olha aí 30 Olha o que tem de tal ali na tela traseira Se liga só Você tá doido Olha aí Olha aqui o Fuso Olha que roda mano Mano A cena aqui é diferenciada demais Tá filho Diferenciada demais G3 Pá Você tá doido Rapaziada Eu vou mostrando os carros pra vocês aí Então vem acompanhando Tem que dar uns pauses Às vezes cada música que dá direito do nó no vídeo Olha aquele golfão lá Se liga só Olha Você tá doido Se liga só nesse rádio aqui A altura Você tá maluco Olha isso aí Baixo com força Dá uma atenção Verde né Nossa Baixo viu Fez até um capuzinho em bolha Me liga só Fiz até uma bolha no capuzinho na verdade G5 Alas horas da Space Coisa linda viu A saveirinha verde Ave Maria Tem um S10 ali também é muito louco A saveirinha branca quadrada Ave Maria Ué É aqui mano A saveirinha verde Que tá maluco Olha aí Mano Aquela saveira ali Finas do Manhattan Eu vou ter que ir lá mostrar né Paredãozão E tá escrito na placa ali Que é de menina Hã Que isso ó Nossa Malu tudo De menina Feltinha nas asacas Caramba Um carro que eu acho bonito também É G3 Olha isso aí Nossa O que dá Você tá doido É Paraty Zona Braba viu Olha Paraty mano As bananinhas Que linda Você tá maluco Vou mostrar ali pra vocês Aquela laranja ali ó Só que vocês tenham noção Da altura Olha a altura disso Se liga só Olha a altura disso aqui Isso é doido Olha isso aí Tá maluco Você tá doido É rapaziada Aqui é da hora O lago lá embaixo Olhei que é muito louco Viu velho Essa virona temática aqui Linda também Viu Você tá doido Se liga aqui Essa vira não dá não Tem que lançar Essa vira pra mim Vai ter que ir Já cai já Você tá maluco É mano Olha aqui a cena Você tá doido Imagina se o Celton Chegasse aqui Eu já coloquei ele aqui Pô Olha aqui mano Que gol lindo Surf Na altura Coisa linda demais Uma Paraty Zona nesse filme Mano Olha o cenário aqui Você tá maluco Você tá doido E tem mais carro ali Tá Tem mais carro ali Tá chegando mais gente Você tá doido Eu vou gravando tudo Pra vocês rapaziada Vem acompanhando aí Se liga só Nessa Marajó Aqui Que carro lindo Viu Você tá doido Esse é top Viu Tá maluco Se liga só Na altura Se liga Se liga Que isso E o Celton O Celton Tá aqui no cantinho Ó Baixo Estão santando aqui Que eu vou falar Que eu vou falar pra vocês Esse bagulho tá no chão É que tem que rapaziada Ficar falando Gritando aqui Não sei lá Pra não pegar a música Se der dinheiro Datoral Eu perco o vídeo Você tá doido Mas vamos que vamos Mas vamos que vamos Olha o golzinho Azulzão Ave Maria Que isso Viu Ó mano Olha esse Fox Véi Que carro bonito Você tá maluco Rapaziada E lotou Viu Lotou Lotou Com força Viu Véi Você tá doido Lotou demais Ó o ônibus aí Jeta do Stark Você tá maluco Lotou Com força Viu Eventão Brabo Viu Você tá doido Viu Que isso Liga só Caveirinha azul Lindo essa dele Viu Viu Que ele é o claro Olha Você tá maluco Graba demais Ó a fila Ó a fila Dá uma atenção Nessa fila Se liga só Na fila Tem que ir mano Tomara que não dá direito Autoral rapaziada Porque as músicas Do fundo tocando É triste Viu Golfão também ali Tá maluco Baixa com força Viu Se liga aí Na fila Você tá doido Vou subir lá em cima Rapaziada Vou ficar daqui Ó Bom que foge um pouco Do som Tô correndo do som Vocês não estão nem ligados Você que tá maluco Mano Só projeto Malado Não tem jeito Chegou Chegou Que isso Não dá Tá Ó o quartinho Ó o quartinho É branco Já viu não Se liga Ó a saveirinha G4 É rapaziada É rapaziada A fila aqui Tá grande A saveirinha Você tá maluco Acompanha rapaziada Agora vamos tomar um café Que estamos aqui Estamos trampando Rapaziada A internet é ruim pra caramba Por isso que eu não postei vários vídeos pra vocês Viu Mas Tá aí Fio Marcha Aqui Não dá Né Se liga só Aqui Você tá maluco Ó Que isso Que é fixa Tá pai Você tá maluco Olha Ave Maria Chevetinha aqui Rapaziada Olha aí Você tá doido Verdão Já vou ficar aqui já Fio Só vendo Nossa Santana não dá Né mano Santana não dá Você tá doido Santana Esquece Agora mano Esse carro aqui de perto Tem outras ideias Tá maluco Dá uma atenção Nesse jeto aqui Meu parceiro Você tá doido Se liga só Olha isso aí Que isso Que carro lindo Viu Tá maluco Olha o assaveiro Laranja Que isso Ó o Celtinha Celtinha tá ali Brabo também Você tá doido Santana não Aqui também Foi tudo que deu Nossa senhora Meu parceiro Que isso Olha isso aí Não dá não Não dá não Não dá não Olha o golzinho Nesse strong também Louco Vou ver se Vou reagir nas bananinhas Coisa linda também Rapaziada Mano desculpa Eu não consegui mostrar Um carro Tem muito carro Muito carro Saverinha Moto em cima Estilo final de semana Nossa Você tá doido Olha essa savera ali A mãe da bolha Ali no capô Tá maluco Essa é grande Viu Você tá doido Olha isso aí O tamanho dessa bolha Que isso Olha aí rapaziada Mano Já chegou mais carro aqui Então tem que ficar andando Procurando os carros Aqui ó Sequência de quadrada Voyaging Paraty Paratyzona Tá Você é louco Malada Essa savera é linda Viu Que sete Meu pato Interiorzão Claro A altura Mano Chave Olha aqui Já vai ser vendo O canal se não for inscrito Deixa aquele like Se liga só Olha a savera Graba demais Você tá doido E aí Ó Vou mandar lá pra cima agora Vamos procurar lá em cima Tem um ali que é de menino Você tá doido Olha esse Civic aqui Que que é isso Olha Ave Maria Que que é isso Irmão Tudo preto Ali no All Black Também Coisa linda Ó Tá louco Ó filho Dá atenção nessa vida Red Bull aqui Olha aí Que isso Você tá maluco Vai pegando a sequência aí Rapaziada Olha aí Esse kit Tem caso Olha o Celta branca ali Lindo também Branco Branco não dá Branco não dá Isso que é Raro de ver Rogozinho A zero Tá maluco Aqui Que isso Que zerou todos os games possíveis Se liga só Ave Maria Você tá doido Irmão Que carro Nossa senhora Olha isso aí Tá maluco Você tá doido Rapaziada Se liga só Santanão Daquele modelo Esquece Olha o vouzinho Nas Daimler Tá maluco Rallyzão G4 E o G5 ali Santana Ponto Long Beach Chave Viu Olha aí Você tá doido Fio Foda lançamento Vulcano Que sequência Viu Véi Pega aí Essa sequência Rallyzão E a surf Malandro Tudo Tá maluco